E aí, gurizada, aqui é o DaRiki. Tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao mundo do Wincraft. E pessoal, eu estou em Detlas, essa cidade linda aqui, muito bonita mesmo. É uma das cidades principais aqui da nossa província que a gente tá, a província de Wynn. E eu sou um mercenário aqui, e por isso eu trabalho muito por dinheiro, né? Claro, né, rapaz? Eu vou trabalhar pelo quê? Por batata corrompida? É, às vezes me pagam com batata corrompida, tá? Eu sei, mas meus serviços valem mais que isso, ok? E falando de serviço, mano, aquele rapaz ali falou comigo quando eu tava passando ali embaixo. Ele chegou aqui e me abordou e falou assim, ó, Cara, eu sei que tu é um aventureiro, eu já ouvi sobre suas aventuras, e eu quero que você me ajude com uma coisa. Deu, né? Só foi ele falar isso que eu já fiquei animado. Ele me contou uma história aqui, de que esse relógio que tá atrás de mim aqui, ó, aquele ali de areia, ele está perdendo as areias. Mas não é qualquer areia, mano. Não dá pra vir ir lá com a pá e pegar na praia. Não, mano, é uma areia mágica, e eu preciso buscar essas areias em outro lugar. Essa cidade, ela é parecida com Detlas. Então eu posso ir lá e pegar as areias. Eu não sei como é que vai ser isso, mas vamos ver, né, mano? Tá na hora da aventura. Então, o primeiro lugar que eu tenho que passar daqui, de Detlas, é lá pra Nemerak, e de lá pegar um bote pra gente ir pra essa ilha aí, onde tem essa cidade perto. Esse é o portão que a gente tem que sair. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, mano, Nemerak e seus bandidos. Na verdade, são seus zumbis, cara. Esses caras aqui, na verdade, eram moradores da antiga cidade de Nemerak, mas ela foi destruída numa invasão por um monstrão lá. E na real, aquele monstrão ainda tá vivo. Eu podia ir lá destruir ele. Ele fica numa árvore gigante que é aqui perto. Ó. O monstro, dono dessas hordas aí, está embaixo dessa árvore. Um dia eu vou lá confrontar ele, mas eu tenho que ser mais forte. Enquanto isso, basta mantê-los mais mortos do que vivos, que tá bom. Bom, cheguei em Nemerak e isso demoraria mais ou menos uns dois dias caminhando, mas como eu sou um viajante muito ágil, deu pra mim chegar aqui rapidamente. Então vamos agora pra área portuária pegar o nosso navio. É, cheguei. Só comprar o ticket agora e bora lá. Uhum. Achei. É aqui que compra. Oi, tudo bom, rapaz? Ó, Celsius. Esse aqui. Essa é a minha passagem. Beleza, peguei. Muito obrigado. Agora, se não me engano, o barco que nos leva pra lá é aquele ali. Vamos lá. Pro barquinho funcionar, a gente tem que tocar a nossa passagem aqui no funil. Top. Bora lá. Ih, rapaz, tem um arqueiro aqui. Eba, chegamos. Finalmente. Rapaz. Essa cidade é muito linda. Hum, eu acho que a ampulheta ainda tá em uso. Ah, será que eu vou conseguir pegar de lá, mano? Será que eu vou ter que roubar deles? Será que eles não tem um outro lugar onde eles tiram essa areia? Tá bom. Que lugar lindo. Que navios lindos, cara. Show demais. É esse aqui não. Esse aqui tá muito pequeno. Mas aquele vermelho lá é muito bonito. Top. Mano, eu não falei que esse navio era lindo? Olha só que top, mano. Cheio de detalhe bonito. E essa noite cai muito bem no porto, mano. Mas beleza. É melhor eu alugar um quarto na estalagem da cidade e esperar passar a noite, né, mano? Muito bem. Ah, o soninho foi bom. Vamos então pra nosso trabalho agora. E eu acho que deve ter alguém ali que pode me falar sobre a areia mágica. Ué? O que que é isso, mano? Rapaz, as areias tão caindo tudo aqui. É essa areia que eu preciso? É. Ué? Caraca, tá cheio de areia por volta. Nossa, mais fácil do que eu pensei. Mas por que será que tá acontecendo isso? Eles deviam botar uns funis lá em cima. Daí a areia caía nos funis, né? Hum. Rapaz, foi mais fácil do que eu pensei que ia ser. Caraca, mano. É muita areia. Eu vou ter que falar com o prefeito da cidade sobre isso. Ou escrever uma carta. Hum. Bom, já que eu terminei mais cedo o serviço, eu acho que eu vou dar uma olhadinha nesse navio um pouquinho melhor. É, vamos ali pertinho. Estilo ninja. Pelos telhados. No poste. No chão. Yeah. Ah, rapaz. Que coisa linda isso aqui, hein? Rapaz, deve ser um navio militar isso aqui. Top demais. Ih, mano. Eu não tenho permissão pra entrar. Me desculpa. Me desculpa. Tudo bem. Bom, a gente tem que voltar pra Detlas. Eu poderia pegar o navio e voltar a pé. Só que como eu sou um aventureiro muito cuidadoso e muito preparado, eu tenho aqui um scroll. É, rapaz. Esse scroll aqui me faz teleportar pra cidade. No caso, esse scroll aqui me faz teleportar pra Detlas, né? Cada cidade tem seu scroll. Vamos lá, então. Eita, nóis. Assim que é bom, rapaz. Mas, peraí. Esse serviço não é de graça, tá? Esse scroll, além de custar um pouquinho de dinheiro, ele também gasta meus pontos de alma. Exatamente. Então, eu não posso ficar usando aí infinitamente. Porém, meus pontos de alma regeneram todos os dias. O que é muito bom. É, rapaz. Bom, eu tenho que achar o Lili, então, só pra dar areia aqui pra ele de novo. Opa, e aí, lacrona, beleza? Cara, eu trabalhei com aquele cara ali já outras vezes também. Oh, e aí, Lili? Achei aqui. Espero que isso seja isso, mano. Se precisar de mais alguma coisa, me fala. Opa, era exatamente o que ele queria. Eita, nóis. Aí sim, hein? Me deu XP, me deu esmeralda. Dois blocos de esmeralda. Aí sim, hein, rapaz. Aqui, ó, pra vocês. Opa, não, não. Vai que alguém pega. Calma aí, calma aí. E, pessoal, pra vocês não falarem que eu só desafio. Pessoas com nível mais baixo. Esse cara, claramente, é nível mais alto que eu. Tá com coisa de ferro. Eita, nóis. Virou até um porco. Então... Ah... Um virou porco, outro virou aranha. O porco-aranha, rapaz. Porco-aranha. Porco-aranha. Opa, não é mais aranha. Vem cá, vem cá, que eu quero lutar contigo. Bora. Bora lutar. Ah, rapaz, aceitou, hein? Esse é nível alto, hein? Esse é nível alto, hein? Ah, rapaz. Cadê meu arco aqui? Arco. Ih, mano, nem sei. Onde é que ele tá? Ele me matou. Com um ataque só. Ok. Revanche! Ah! Quero ver, quero ver, hein? Chega aí. Cara, você vai ver que eu vou ganhar de você. Não adianta. Ele é nível 46, mano. Ele é 15... 16 níveis mais aqui, ó. Ah, eu ganhei! Eu ganhei! No nível 40! Nível 46, eu venci. Rapaz! Rapaz! Aí, ó. Ah, meu. Viu? Viu como eu não luto só com os fracotes? Haha! Ganhei do cara, mano. Tá quase falecendo aqui, ó. Meu coração ali, ó. Mas eu venci. Bom, pessoal. É o final de mais um dia. Mais uma aventura concluída. Eu espero que vocês tenham gostado da minha jornada de hoje. E se vocês gostaram, já sabe, né, mano? Deixa o like. Se inscreve aí, mano. E vamos acompanhar aí as aventuras de Minecraft. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!